Quero chamar o pastor Filipe, que nesta noite se encarregou, não foi encarregado, ele se encarregou de trazer a palavra e que nossos corações venham, está preparado para receber essa palavra. Paizinho querido, estenda suas mãos, vamos orar por ele. Deus, o Senhor já colocou a tua palavra no coração do teu servo. Deus, eu sei que o Senhor tem algo preparado nesta noite e que o Senhor venha usar ele, Pai, nesta noite de forma, Pai, que venha nos encher e nos mudar e nos transformar e nos quebrar tudo ao mesmo tempo. Porque nós sabemos que a tua palavra, ela é renovadora e nós sabemos também, Pai, que a tua palavra, ela nos limpa. Deus, que o Senhor venha usar a boca dele nesta noite, Pai, para nos curar, para nos salvar, para nos acordar, para nos impactar, Pai. E que seja a tua palavra e que seja a tua boca através dele, Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 2 e verso 8. Que a graça de Deus esteja com todos, amém? Apocalipse, capítulo 2 e verso 8. Diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou-o a viver. Conheça as suas opções e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para aprová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Tome assento, por favor. Hoje foi um dia cansativo. Deus nos deu o privilégio de nós estarmos ali no Parque dos Presidentes hoje, fazendo Natal Solidário. Tinha 50 crianças, mais ou menos. Foi lindo demais, foi maravilhoso. Eu quero agradecer aqui publicamente a todos os irmãos que doaram o seu presente e apadrinharam uma criança. O Léo, a Ju estava ali com nós, a Tamara estava lá com a gente. E viram o que é aquelas crianças receberem o presente. A Juliana, como está grávida, chorava. Quando você entrou na igreja, já viu uns descalços lá, já começou a chorar, né? A gente já está mais um pouco mais acostumados. Mas enquanto eu entrei aqui, eu segurei lá a emoção a tarde toda para poder fazer tudo. Mas quando eu entrei aqui, eu derramei diante de Deus por ter dado o privilégio. De fazer a alegria de algumas crianças. De Deus ter escolhido e ter escrito o meu nome nesse grande privilégio. De estar lá no Parque dos Presidentes hoje e dia de hoje. Eu quero agradecer de coração a cada irmão. Amém? Meus irmãos. Esse tema resistência, a gente começou a trabalhar, eu preguei aqui no primeiro dia. Falei sobre oração. E desde lá, eu acho que faz uns três meses que a gente está nesse tema. Por aí. Desde lá, eu não preguei até os dias de hoje. E hoje eu quero trazer algo mais profundo. Sobre essa igreja chamada Esmirna. Quem já ouviu falar sobre essa igreja aqui, levanta a mão. Essa igreja, ela é pouco falada. A gente ouve falar mais de Laodiceia, de Filadélfia. Quando a gente ouve falar de Filadélfia, a gente ouve falar de coisa boa. De uma igreja que recebeu a graça de Deus. Que Deus coloca ela como exemplo. Quando a gente ouve falar de Laodiceia, a gente sabe de uma igreja morna. Uma igreja que não era quente e nem fria. E que Deus estava a ponto de vomitá-la de sua boca. Uma igreja que a gente não queria participar. Uma igreja aparência. Uma igreja bonita, exterior. Havia alinhamento de doutrina. Alinhamento de tudo. O povo pensava da mesma forma. Mas Jesus escreve. Jesus pede a João escrevendo assim. Diz a eles que eu estou à porta. E bato. Um versículo bem conhecido. Mas se ele está à porta, é porque ele está fora da igreja. Ele está por fora da igreja. Ele está na porta, batendo, dizendo. Eis que estou à porta. Se vocês abrirem, eu vou entrar e vou cear com vocês. Mas a igreja de Laodiceia não tinha Jesus. Mas essa igreja, a igreja de Esmirna. É uma igreja tão poderosa. Tão maravilhosa. É uma igreja que o apóstolo João escreveu. Quando tinha, escreveu essa carta. Quando tinha 90 anos já. Ele foi colocado na ilha de Pádio. Ele não foi colocado com toda a sua força. Com todo o seu vigor. Para se virar, para comer. Se virar, para fazer tudo. Não. Tinha 90 anos, velho. O cara só queria se aposentar. Viver. Os seus últimos dias na presença de Deus. Mas o imperador chamado Dominiciano. O imperador ruim. Chamado Segundo Nero. Ele colocou o apóstolo João nessa ilha de Pádio. Para morrer. Para acabar com o evangelho. Mas lá na ilha de Pádio. João sozinho. Deus aparece a João. E diz, João, escreve que eu quero falar contigo. Deus tinha um propósito para João. E ele escreve as cartas. E ele escreve essa carta. A igreja de Esmirna. Falando e colocando muitos elogios de Jesus nessa igreja. Falando do sofrimento dessa igreja. Uma igreja resistente. Uma igreja que verdadeiramente resistia. O sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Não é a hora boa que revela quem nós somos. Não quer ver se um jovem é fiel. É na hora do sofrimento. Ontem eu preguei no parque lá e... E uma das coisas que Deus tem me colocado no meu coração. Feito comigo. É eu viver muito. Um dia bem, uma semana, levando chicotada de tudo de lado. E é no momento em que eu menos tenho colocado as minhas opiniões. Eu já fui um cara que briguei com metade da igreja. Pelas minhas, pelo que eu achava. Agora estou quietinho, estou na via, estou trabalhando. Mas estou levando chicotada de tudo de lado. E Deus tem falado comigo. E aí, vai me errar? Vai gritar? Mas todas as vezes que eu chego dentro de um lugar como esse. Eu só digo, Senhor, obrigado. Porque eu dou sofrimento irrevelável. Porque eu estou começando a amadurecer. O sofrimento revela quem nós somos. Ou se você está na igreja por estar. Ou se você é crente por ser. Ou se você tem Jesus só por dizer. Ou se verdadeiramente você tem comunhão com o Espírito Santo. Quatro características dessa igreja. Jesus se dirige a essa igreja como sendo uma igreja pobre. Só que se você estudar a cidade de Esmirna. Você vai ter um encontro, um contraste muito grande. Porque a cidade de Esmirna. É uma cidade muito rica. Ela era mais rica que a época. Muito rica. Uma cidade portuária. Os turistas invadiam essa cidade. Dinheiro rolava tudo do teu lado. Mas a igreja era pobre. Não tinha quem mantinha a igreja. Uma igreja que não crescia fisicamente. Uma igreja que não tinha, talvez, dinheiro para fazer, para investir em ministérios. Para investir num grande teólogo, nos pastores. Uma igreja pobre. Mas quando Deus se dirige a ela dizendo. Tu és uma igreja pobre. Mas tu não sabe. Aos meus olhos, tu é rica. Aleluia. Essa igreja, a segunda característica. Ela sofre perseguição de sua própria cidade. Que um dia, essa igreja. Ela viveu o tempo da morte da cidade. E a ressurreição da cidade. A cidade um dia tinha sido decimada. Quase acabou. Quase foi destruída. E a igreja estava lá. Mas quando a igreja cresceu. Quando a cidade cresceu. Começou a ser volumosa. Começou a ressuscitar em questão de cidade. A igreja continuou. Sendo a mesma igreja. Porque nada que era de fora. Poderia entrar e mudar o ambiente daquele lugar. E Deus está dizendo. Vocês estão sofrendo perseguição. De alguém que pensa. Aleluia. De alguém que acha que está vivo. De alguém que acha. Que passou pela morte. E teve ressurreição. Não. Eu sou Deus que morri. E ressuscitei ao terceiro dia. É Deus revelando essa cidade. Essa cidade é uma igreja fiel. E quando Deus se revela. Quando Deus escreve essa cidade. Deus sabia da fidelidade. A cidade de Esmirna. Não a igreja. Era muito fiel aos deuses de Roma. Ao imperador romano. E a igreja. Era muito fiel. Ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto a cidade de Esmirna. Reverenciava os deuses. Reverenciava os grandes. Tempos de Zeus. Tempos de Zeus. Aprodite. Esculapro. Apolo. Essa igreja. Reverenciava o Deus Todo-Poderoso. O Criador da Terra. E não se deixavam ser mudadas. Uma cidade que havia muitos jogos atléticos. Uma cidade que era invadida. Por grandes. Por grandes atletas. Aí quando Deus se revela a eles. Deus está dizendo. Ser fiel até a morte. Eu tenho para ti uma competição. Deus começa a conversar com eles. Numa linguagem que eles conheciam. Ser fiel até a morte. Vai até o fim. Está dizendo. Encerre. Chegue no final. Corrida. Se a cidade corre. Para receber. Coroa corruptível. Você seja um fiel até a morte. Que eu te darei uma coroa incorruptível. É uma igreja resistente. Agora. Em nossos dias. Como ser fiel. Nos dias de hoje. Como eu irei atingir esse nível de fidelidade. Primeiro. A gente não pode ter uma visão romântica. De nossa vida. Ou da igreja. Como tem gente. Que tem uma visão romântica. Ontem no botão pastoral. Chegou duas irmãs. A mãe e a filha. A filha foi muito tempo da nossa vida. Muito tempo não. É que hoje o tempo é três para três. E a gente perguntou para ela. Por que ela não vinha. Mais. Mais. Ela disse. Não. Porque eu estou decepcionada com pessoas. Eu olhei para ela. É isso. Eu sei que era algo pior. Porque as pessoas entram em um lugar como esse. E tem uma visão romântica. Me ver pregando aqui. E pensa que eu sou alguém. Que tem a maior paciência no mundo. Que eu aguento tudo. Que eu sou pastor. Que eu oro. E Deus faz chover dinheiro. Que aqui dentro da igreja. Ninguém. Ninguém fala um do outro. Aqui, irmão Ivo. Todo mundo é camarada. Vamos fazer um negócio aí. Vamos pegar junto toda a igreja. Levantar a mão. E diz, vamos. Uma visão romântica. O mundo é romântico. Não. Você precisa entender que o evangelho. Não é para você viver algo romântico. É para você viver um verdadeiro relacionamento. Romantismo. Fica para os filmes. De Romeu e Julieta. E eu tenho certeza que existe mulher aqui. Que troca um buquê de boca romântico. Por algo que ela verdadeiramente vai usar. Porque o romantismo da flor vai acabar em duas semanas. Ela vai murchar. Aí o Jesus vai entender. Ele sabe disso. Mas aquilo que ela quis. Trocou por uma roupa. Ela vai usar por dois anos. Não é romântico ganhar roupa. Rosa é romântico. E muitas das pessoas pensam que o evangelho é romântico. Que Jesus vai olhar para você. E vai sempre olhar para você. E dizer coisa mais linda. Coisa mais maravilhosa. Não. Vai ter dias de perseguições. Vai ter dias de choro. Vai ter dias que você vai passar por mortes também. Vai ter dias que você vai entrar no... 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 Amém. Romantismo é sentimento. Eu não sinto vontade de estar lá. Eu não sinto vontade de adorar. Mas e daí? Nós não estamos aqui para o romantismo. Nós estamos aqui para o relacionamento. Tem dias que a gente não está com vontade nenhuma. Mas a gente saiu de casa. E a gente levanta a mão. Porque sabe que ele está nos contemplando o tempo inteiro. Você que entendeu isso, filho? Puxa. Eu sinto com pessoas. Todas as vezes eu não sinto mais vontade de estar lá. Eu não sinto mais vontade de ir na igreja. Eu não sinto mais vontade de fazer tal coisa. Eu não sinto, irmão, tu vive por quê? Se é para o romantismo, vai acabar. Olha aqui para mim. Se você está num momento romântico com Deus, vai acabar. Vai ter dias que você vai verdadeiramente vai ter que usar a tua fé. E fé é raciocínio. Se você for para o sentimento, você não chega a lugar nenhum. Nós vamos andar na contramão do mundo. Nós vamos andar na contramão. Enquanto o mundo está indo para lá, nós vamos para cá. E como isso pode ser romântico? E como isso pode fazer com que pessoas gostem de você o tempo inteiro? Vai ter dias que até a tua família vai ir contra você. E a gente lhe dá um monte de jovens aqui. Que as famílias reclamam dos jovens. Não, não, não. Só pensa em igreja. Religiosidade. É um religioso. Porque a gente não está aqui com o sentimento. É isso que pai e mãe digam. Olha, hoje. Eu acho que vocês estão fazendo coisa demais na igreja. Para um pouquinho. Não, não, não. Eclesiastes. Capítulo 12, pai e mãe. A palavra de Salomão, o maior sábio da terra. Ele escreve dizendo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Enquanto eu tiver forças, eu adorarei ao Senhor. Enquanto eu tiver perna para correr, eu correrei para o Senhor. Enquanto eu tiver braço para dançar, eu dançarei ao Senhor. Enquanto eu tiver voz para gritar, eu gritarei ao Senhor. Porque vai vir os dias maus, pai. E que eu vou querer correr. E o nervo ciático não vai deixar. Em que eu vou querer ir para a praça. E eu não vou conseguir ir. Vai ter dias que a minha vista vai escurecer. E eu não vou poder mais ver uma dança. Vai ter dias que eu cansaço no meu corpo. Para que eu fique numa cama mais tempo do que em pé. Enquanto eu tiver forças, eu buscarei ao Senhor. Eu clamarei ao Senhor. A igreja de Esmirna sofreu a tribulação. Tribulação. Que a igreja de Esmirna estava sofrendo. É um aumento de peso de uma carga tão forte de sentimentos que veio contra a igreja de Esmirna. Para você ter uma ideia, lançaram 1.200 crentes de um alto monte. Chamado Monte Pagos. Depois mais oitocentos. Tudo isso. Tudo isso. Porque a igreja de Esmirna não se dobrava. Não se dobrava aos outros deuses. Então eles pegam dois mil cristãos. Dessa igreja. E jogam de cima de um monte. Para ser esmarcado pela gravidade no chão. Imagina o terror sentimental. Imagina o peso sentimental que estava acontecendo na igreja de Esmirna. Só que tu vai estudar a igreja de Esmirna. Não se dobra. Porque a igreja de Esmirna não é movida por sentimento. Ela é movida por raciocínio. E Cristo quando escreve diz. Olha, eu sei do sofrimento que vocês estão vivendo. Porque quando a gente passa pelo sofrimento. A gente acha, Gabi. Que Deus não está vendo. Por quê? Quando a gente passa pelo sofrimento. Pela tribulação. Quando algum peso sentimental vem sobre nós. Talvez aí, sei lá. Casamento. Namorado. Mãe, pai. Briga na família. Traição. Traição. Vem sentimento quando a nós. A gente olha para o céu e diz. Deus. Parece que não está me vendo. Não. Cristo escreve dizendo. Eu sei. Do quanto vocês têm sofrido. Eu estou lá. Por que tu não faz nada, pai? Porque o que eu tenho para vocês aqui em cima é muito melhor do que aí embaixo. A morte para vocês não é o fim. É o começo de um descanso eterno comigo. Sabe o que é isso? É resistência. A igreja desmina na pobre e uma cidade rica. A ótica de Deus é diferente da nossa. A igreja era. Vamos dizer assim. Caluniada. Pelos irmãos que se chamavam judeus. A pior calúnia não é de quem você sabe que é teu inimigo. Presta atenção nesse negócio que eu sei. Isso aqui, Jesus. A pior calúnia ou difamação que você pode sofrer. Perseguição que você pode sofrer. Não é de quem se declara teu inimigo. E você sabe. Não gosta da minha cara de jeito nenhum. Não, não, não. Não é. São de pessoas que andaram com você. Que conviveram com você. Que conhecem os seus defeitos e os seus qualidades. Que comeram na mesma mesa que você. Que andaram, que se chamaram irmãos. Que estão sempre, que conviveram com as promessas e as profecias de Deus na sua vida. Que falaram que te amavam. Que tinha no seu coração desejo. E eles diziam. Eu dei o desejo de te ver feliz. E quando essas pessoas começam a te perseguir. Ao que está acontecendo com a igreja de Esmina. Os irmãos judeus. Cristo veio dos judeus. Era para eles ajudar a igreja. Mas eles se viraram. Começaram a chamar a igreja de Esmina de blasfemadores. Poxa. Eram os meus irmãos. Cristo veio deles. Cristo morreu por eles também. Cristo nasceu na terra deles. Talvez você esteja dizendo. Olha só para mim. Eu estou sofrendo perseguição. Do filho, da mãe, do pai. Sei lá de quem. Do irmão. E talvez você já é cristão. Você está sofrendo perseguição de alguém que. Que você verdadeiramente amou. Orou. Pegou na mão dessa pessoa. E clamou. Nós vamos viver o avivamento de Deus junto. Isso sangra o coração. Isso arrebenta com o nosso coração. Mas eles não se dobraram. E nós também não vamos nos dobrar. Nós também não vamos nos dobrar. Mesmo que muitas pessoas olham para nós. E nos chamem de soberbos. Arrogantes. Prepotentes. Mesmo que chamem de alguém que não tem valor algum. Que não vamos chegar a lugar nenhum. Que somos isso. Que somos aquilo. Que somos aquilo outro. Deus tem olhado para nós. E tem dito. Eu estou contigo. Eu estou vendo tudo isso. Eu estou vendo todas as coisas. Quem crê que o Senhor está aqui nessa noite falando contigo. Levanta a mão. Dá glória a Deus por isso. O diabo. Estava lançando eles em prisões. Cristo diz. Olha. O diabo. Bota lá. O dez. O nove. Onde que ele está lá? O dez. Então é oito. Espera lá. Eu acho que era o nove lá. Dez. Olha lá. Ah, você não me ajuda em nada também, né? Não tenha medo que você está prestes a sofrer. Saiba. Quem? Quem? Saiba o quê? Oh! Deus usa o diabo. Filipe, o inferno se levantou contra mim. É? Seja fiel até a morte. Filipe, o diabo levantou-se contra mim. Seja fiel até a morte. Filipe, o diabo tem me perseguido. É porque Deus quer prová-lo. Seja fiel até a morte. Esses últimos tempos, o diabo tem se levantado contra a igreja e Deus tem permitido que o diabo venha aprovar a igreja. Olha aqui pra mim. O diabo tem se levantado contra a igreja de uma forma, não de uma guerra, explodindo tudo. Mas chega uma guerra como uma guerra fria, mansa. Os crentes têm vivido um esfriamento espiritual tremendo. Crentes se dizendo, eu sou a igreja, não preciso da igreja. Crentes se dizendo, eu sou forte, não preciso de vocês, pastores. Crentes provaram da água, beberam da comida, se converteram dentro de uma igreja. E hoje estão contra a igreja. Há um esfriamento espiritual, jovens que não oram mais. Homens e mulheres que não buscam mais. O diabo tem se levantado de todas as formas. Tem tentado denegrir a igreja, denegrir a imagem da noiva do Senhor. Mas seja fiel até a morte e te darei a coroa da vinda, diz o Senhor dos exércitos. Levante a tua mão pro céu e dá glória a Deus por isso. Aleluia. Faça qualquer sacrifício pra honrar Jesus. Primeiro, não tem uma visão romântica. Segundo, faça qualquer sacrifício pra honrar Jesus. Ser fiel até a morte. Se preciso morrer pela fé, você morre. Se o filho ficar sem estudar, porque é com o colégio. Tá pregando doutrinas. Se inverdades. Tentando enfiar na sua cabeça, obrigando muitas vezes seu filho a fazer algo. Você talvez deixaria seu filho sem estudar. Você perderia o emprego por causa da fé. Você abre mão de alguma coisa pela sua fé. Foi o ano... Não foi o ano passado. 2020. Algumas jovens... Eu não olhava muito os status ainda. Até hoje eu não tenho muito. E aí minha esposa gosta mais de olhar os status. Falou pra mim, olha lá. Saiu do parque meio que chorando. Vai chorando. Porque a gente fica muito preocupado. Só que aquele choro assim de... De lamento com raiva. Puxa, a gente prega sobre isso. A gente te fala sobre isso. Hoje na dança não existe mais. Dança, sabe isso? Creio. Vamos ver se... Olha lá. A gente fala. Não é pra... Pra nem ouvir música mundana. E estão lançando música mundana na escola. E ele fala... Eu fui ver. Aí perguntei. Aí a pessoa... Vem com... 850 desculpas. Felipe, olha só. Se eu não fizer... Eu não ganho nota. Eu não passo. Eu não passo. Aí a primeira pergunta que eu fiz é assim. Você já cantou alguma música de ser fiel? De fidelidade? Já pregou sobre fidelidade? Será que não era Deus permitindo uma aprovação tão fraca e tão pequena? Por causa de 3, 4, 1, no final do trimestre, 2, 2, 1. Você deixar de dançar e fazer com que as pessoas da sala olhem pra vocês. Vai rodar. Fica aí. Mas eu não nego o meu Jesus Cristo. Parece tão fraca e ingênua. Só que a igreja de Esmino tá vivendo isso. Só que nós temos condições de fazer isso. O emprego. Que talvez você é obrigado a alguma coisa. Deixar Deus por alguma coisa. Não viver as coisas do Senhor. Mas você dizer pra você mesmo. Não. Eu não vou aceitar isso. Porque Deus vai preparar um emprego que eu possa continuar na presença do Senhor. O Senhor está falando isso. Porque. Talvez tu vive hoje pra igreja. Primeiro que eu não vivo só pra igreja hoje. Nem diz minha mulher. Trabalho em 3 empregos. E eu já vivi tempos em que eu tinha tanta coisa pra fazer. Mas nunca deixei de fazer algo pra Deus. Eu deixava os meus afazeres. Meu patrão ficava manso comigo. Porque eu tinha um compromisso com Deus. Talvez o que eu esteja falando aqui vai deixar você bravo. Indignado. Como o irmão uma vez falou. Eu falei em cima do altar. O irmão foi pro Facebook. Me descascou. Felipe, tu fala isso porque tu ganha salário. Teu filho ganha salário. A tua mulher ganha salário. Tá, diz. Minha mulher tá aí. Fez até curso de cílios. Pra a gente poder viver. Comprar uma roupinha e comer. Tadinho, meu filho. Botaram também no negócio. Tadinho, filho. Toca quase todo dia comigo. Nunca ganhou nada. O que você faria por Deus? Pela sua fé. Estamos chegando no verão aí. E a indecência vai tomar conta de tremando aí. As minas e os minos vão deixar os hormônios aquecer. Pode estar o vento nordeste. Menos 28 graus. Mas é verão. Vamos sair com os peitos pra fora. Shortinho. Que não é short. É só a cinta do short. Enquanto o mundo tá pregando indecência. Conviva a tua juventude. Vai, gravide. Tenha filhos. O pai pagar pensão depois. Mas o pai nem trabalha. Tem 13, 14 anos. Vai, viva a tua vida. Eu creio que ainda existem crentes remanescentes da igreja de Esmirna. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Que dirão não a indecência. Claro que você pode ir na praia. Claro que você pode curtir. Não vai fazer que nem eu. Fui pra São Paulo. Praia Grande. Movimento do caramba. E eu e minha mulher. Eu de calça jeans. Camisa social. Pensando que era aquilo. Que era ser cristão. E minha mulher de saia. Tomando banho na beira da praia. Isso que é crente, rapaz. Claro, não vai fazer esse fiasco. Mas tenha decência na sua vida. Decência é bíblica. Vestimenta. O que você tem que vestir não é. Decência é bíblia. Nessa noite eu pergunto. Aqui, neste lugar. Faça uma aliança com Deus. Eu faço uma pergunta pra você. Será que você tá pronto a negar até mesmo a sua carne. Pra viver as promessas do Senhor da sua vida. Eu creio que o ano que vem. Deus dará um renovo espiritual. A essa juventude tão grande. Tão poderosa. Tão tremenda. Não é porque eu tô falando. Não, não, não. Nós estamos orando a esse tempo todo. E Deus tem falado no começo. Desde o começo. O ano de 2022. Será um recomeço na nossa vida. Deus vai encher pessoas. Vai encher jovens. Como nunca encheu antes. O inverno que vem. Será um inverno diferente. O verão. Vai ser um verão diferente. A igreja de Esmirna. Passou por uma grande tribulação. O seu. Seu líder. Chamado Policar. Pastor da igreja de Esmirna. O veinho. De 86 anos. Quantos anos? Diga comigo. 86. Policar. O veio. O pastorzinho da igreja de Esmirna. O cara tava lá. Sofrendo perseguição. Ele corria pra um lado. A perseguição ia. Corria pra outro. Até um dia que ele. Pô, mas. Fugir. Deus quer me tomar. E Deus vai me tomar. Aí eles pegam o policarpo. Acende uma fogueira. Como um. Tipo um zinco. Alguma coisa assim. Fecham aquilo. Colocam o policarpo pra dentro. E começam a cozinhar. Um velhinho de 86 anos. Isso aqui é romântico, irmão? É romântico ou Sandrinha? Não. O policarpo estava sendo cozido. Cozido. Tentaram de tudo contra ele. Mas enquanto ele estava sendo cozido. Ele grita. E faz uma oração. Em que muitos ouvem. Ele diz assim. Eu sirvo a Jesus Cristo há 86 anos. Como posso blasfemar contra ele. E só me fez bem. Até os dias de hoje. E ele faz uma oração. Enquanto a sua carne queimava. E ele dizia. Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai de teu amado e abençoado. Filho Jesus Cristo. Através do qual nós recebemos a graça de te conhecer. Deus de anjos e poderes. De toda a criação. De todos os justos que vivem em tua presença. Te bendigo por considerar-me digno de estar neste dia e hora. Entre os teus mártires. E beber do cálice do meu Senhor Jesus Cristo. Eu te adoro por todas as tuas misericórdias. Te bendigo. Te glorifico. Através do eterno sumo sacerdote Jesus Cristo. Com quem? O Espírito Santo. Seja glória. Tanto agora. Como para todos sempre. Amém. Pai me faz um pouquinho desse cara. Me faz um pouquinho resistir como esse cara. Te coloca de pé. Deus vem acendendo no teu coração o desejo de resistir. Olha para mim. Resista. Resista. Eu sinto a presença do Pai. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Faz de mim, por favor. Me faz um pouquinho resistir. Nath. Tchau. 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 Obrigado.